Acho que o meu vai ficar assim um bocadinho longe. Assim? Está bom? Pássimo, chá. Pássimo, chá. Bem... Estou precisando de mal. E então? Falei-te para o São Paulo a ver? Para o Marcos? Vou ser muito sincera. Tanto que falei sobre dificuldade. Achei que até ficou longe um bombilho no Serra Park. Porque pensei mesmo que eu não possa ativar o emoji dele. Não, eu acho que ele ia ativar o emoji dele. Não sei o que ele ia fazer. Não falei nada sobre isso com ele. Não, foi uma situação combinada. O emoji que eu iria combar inicialmente iria ser boendo. É. Mas, além do que era ativo primeiro que eu conterei, ele ia ativar. Porque assim, por uma questão de jogo, é engraçado eu não falar contigo. Que era exato o intuito. Mas isso em mim não me iria trazer nenhuma vantagem. Ok? Já. Se calhar eu roubar ou a massagem, roubei-te já que o emoji do beijo não faria sentido com o alma do meu. Eu pensei que irias roubar a massagem. Eu pensei roubar a massagem. Mas é assim, dentro de roubar a massagem, de roubar o bem, da minha parte, iria ser injusto. Da mesma forma que fiz na semana passada, não quis roubar a dança porque já tínhamos feito a dança, e roubei a massagem no SQL. Sim, não roubar essa massagem. É a ideia. Porque era uma coisa que eu não tinha feito. Porque o baio era muito importante. Se eu roubar essa massagem, já tínhamos feito a massagem. O bem já tínhamos feito a ti. Ah, a massagem vinhas feita a pica. A pica, na semana passada. Ou seja, ia ser mais do mesmo. E se eu roubar a massagem, e entrar a pôr, entrar a luz dos meus novos, um deles é muito ativo. E o outro não é tão ativo. Ele dá-me o emoji. Sim. Ou seja, se calhar a possibilidade que ele vai ter, ter mais contato contigo, eu queria-lhe cortar, opai, num ano chequeiro não. Mas que eu sei. Eu sei mesmo. Sinceramente, pelo que eu te disse, acabou por ser um alívio, porque achei mesmo. O seu nome iria ativar. E lógico que ela é outra nova, não é? Não sei o que eu não iria fazer. Mas sei que ele iria ativar. Mas também sei. Mas nós não estamos próximos meses, que é o que nós falamos, entende? Nem... Nada, tipo, nada de nada. Por um lado até para ti, porque se eu vou falar mal, eu te esqueço. Exatamente. E também foi nesse momento. Uma vez que era um palco, vocês queriam integrar até uma conversa. Se calhar não iriam estar a nenhuma conclusão. Se calhar até iriam falar todas, que até podia originar uma discussão, ou não sei o que. E muito provavelmente iriam discutir. E estávamos. E estávamos numa altura, que apenas vão estar a paz, então juntei com ele o outro lado. Pensei que tinhas combinado até com ele. Ou seja, o que eu pensei foi, que ele não iria ativar, e quando tu o roubares, pensei que teriam então combinado, roubar o emoji, para ele não ter que fazer. Não, não, não. Eu isso não combinava. Não. Penso isso até... Sim, sim, sim. Mas se eu... percebeu-se o que é que eu iria fazer, e fui enviado a ativar o modelo, mas lá está. A partir de que não ativou o modelo, eu chego à sala, e eu vou ativar o modelo, ok? E ele é chamado lá fora, então na cozinha ele sai e eu, já ativei o meu emoji. e aí tu ias fazer isso e xixi, porque eu, por acaso, chego à sala e fiz uma delação. Mas não faz sentido. Ou seja, era engraçado, menos não falar contigo. Deixar a língua na ativinha, como mesmo acharam que o top. Ou seja, este é o papá junto, mas o papá tranquilo, ia ser engraçado. Mas, a nível de jogo, para mim, não encontrei nada. E essa é só uma situação engraçada. Se calhar, tudo lá é uma massagem. Não porque, devido à situação. Dá para falar, dá para conversar no tempo de casa. E assim fica para mim. Claro que sim, até porque, o meu objetivo, também vindo para ti, não é discutir contigo, mas sim discutir ideias. Exato, exato. É mesmo. Porque, tanto que nós sempre, nós sempre falámos, tanto que cheguei a escolher, para o quarto do amor, e tivemos uma hora a conversar. Uma hora a conversar. E tivemos sempre, sempre, sempre a conversar. E ímos sempre a tema de conversas, que se passava aqui, porque também estava a ser uma pessoa muito observadora. Eu também gosto de analisar, exatamente, as coisas. Pronto. Tchau.